Temos também Itabaiana e Boca Júnior no Eteovino Mendonça, lá em Itabaiana. Os times estavam um pouco inspirados em campo e acabaram ficando no empate sem gols. Foi um jogo pegado de muitas faltas e cartões amarelos. O Igor bem que tentou uma tabelinha, mas acabou no chão. Neste outro lance ele chuta com firmeza, mas o goleiro defende. O Boca Júnior tentou com o Márcio, mas a bola foi no cantinho direito e deu defesa para o goleiro adversário. Aos 35 minutos, o Itabaiana ataca, mas a bola vai para o alto. O tricolor da Serra ainda faz uma pressão no final da primeira etapa, mas o gol não sai e o torcedor reclama. Um time muito apático, eu não gostei do time. Vou esperar o segundo tempo, mas tem que melhorar muito. No início do segundo tempo, falta favorecendo o Itabaiana, mas Renan joga por cima do gol. E o festival de faltas continua. Felipe Sertânia, do Itabaiana, entra na partida e tenta nessa jogada. Aos 15 minutos, o Boca Júnior tem grande chance, mas a bola não entra. Eduardo insiste neste outro lance. No fim do segundo tempo, pressão do Itabaiana. Felipe Sertânia faz bela jogada com cara de gol, mas não teve jeito. Fim de jogo. Itabaiana zero, Boca Júnior também zero. Faltou um pouco mais, só aquele pouco mais de força no troçamento, mas com certeza nessa semana vamos trabalhar melhor, mais força, mais vontade. Enfrentamos um adversário duro. Marcou muito bem, anulou nas nossas principais jogadas e jogou no contra-ataque. Infelizmente não conseguimos o resultado, mas a equipe está de cabeça seguida. Quase 50% do nosso time titular ficou de fora, mas quem entrou conseguiu dar conta do recado e nos ajudou a sair com esse empate. A avaliação foi a melhor possível. O meu time, graças a Deus, muito bem preparado pelo professor Cacá, que é nosso preparador físico, nosso preparador de goleiros também, que é o Marcelo. Enfim, toda a comissão técnica e toda a diretoria, a gente tomou essa cautela para a gente poder ter uma equipe forte para participar do campeonato.